Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje são sabonete facial de enxofre, vou usar diferente, tá? Enxofre romã que eu vou fazer hoje, ó, pozinho, esse pozinho que a gente fez aqui no canal, ó, romã e enxofre, tá? O pessoal pede sempre pra mim, hoje eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá? Mostrando, eu fiz na feira, mas nem deu pra mostrar pra vocês. E eu vou fazer também isso aqui, ó, de mix que eu fiz de canela e açafrão, muito bom pra nossa pele. Até marquei pra que serve também, é chamatório, antibacteriano, antioxidante, é ótimo pra acne, oleosidade, mantém sempre a pele jovem, olheiras e mantém o brilho da pele. Então vai ser maravilhoso, tá? Bem facinho de fazer, gente, ó, vamos lá. Aqui eu tenho 350 gramas de base, é a base facial que eu fiz aqui no canal, pra quem não olhou depois dá uma olhadinha, tem muita coisa legal aqui no canal, gente. Ó, tá picadinho já, tem uma coisa mais linda. 250 gramas de base, vou até usar um extrato glicólico, esse aqui é de camomila, mas pode ser algum que você tiver em tua casa, tá bom? Então vou usar o pozinho desse aqui que eu fiz de canela e açafrão, tá? E vou usar o pozinho de romã e também vou usar o enxofre, tá bom? Bem facinho de fazer. Então vamos lá então pra receita. Vou pegar a nossa base, vou colocar aqui dentro. Ó, põe aqui dentro. Aí eu vou derreter lá no fogo bem baixinho. Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu não tivesse panela esmaltada, você pode ser a panela, é, aquela de inox, pode ser esmaltada, ou pode ser aquelas antiaderentes, tá? A alumínio não é bom pra nossa pele não, tá, gente? Ó. Então você derrete no fogo bem baixinho e volto com vocês, tá? Só um pouquinho. Voltei com vocês, gente. Já derreti lá, fogo baixinho. Ó, que belezinha. Tá, ó. Deixa eu ver se dá muito rápido, gente. Tem que... Oi, gente, tô tudo bem com você? É, eu falo oi, Mário. Oi. Eu vou, ó, vou colocar um pouquinho de extrato, uma tampinha, tá? Vai ficar bem gostoso o nosso sabonete, ó. Vai dar uns 5ml mais ou menos, ó. Tá bom? Tampinha, extrato, mexe bem. Vamos ver aqui, ó. Como vocês estão vendo, né, ó. Tá vendo? Aí. Peraí, vamos lá. Aí eu fui buscar lá corante. É opcional, tá? Laranja, ó. Esse aqui é cosmético. E esse aqui é amarelo. Aí pra combinar, vou colocar um pouquinho de essência. Esse aqui é canela e maçã. E esse é mel. Esse aqui é alimentício, tá? Vou dar um... Voltei com você, porém, eu tive que desligar ali e voltei de novo, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar o nosso pozinho aqui. A primeira eu vou colocar, peraí. Vou colocar aqui dentro primeiro, tá, ó. Vou mexer lá, calma aí. Tem que colocar aqui dentro logo. Peraí. Tem que colocar tudo aqui dentro logo, senão vai esfriar. Colto nas forminhas, aí fica mais fácil, tá? Eu vou só misturar lá dentro. Peraí. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui... Vou colocar, ó... Duas colarinhas dessa aqui e vou mexer, tá? Ó. Não se cheia, não. É bem rapidinho mesmo, ó. Vou mexer bem, que vai escorporar aqui dentro. Olha aí, gente. Tava gravando, alguém ligou pra mim e eu não vi. Aí eu tive que se conectar de novo. Peraí. Fica bem concentrado, tá, gente? Fica muito bom. Olha que cor linda. Aí eu vou pôr um pinguinho só de... Laranjado. Só pra dar um amplo, ó. Um laranjadinho. E vou colocar... Como essa aqui é de canela e açafrão, vou pôr isso aqui, ó. Uma cinco gotinha. Três, quatro, cinco... Já sei. Seis gotinhas, tá? Vou fazer direto, tá, gente? Então, vocês viram que vai fazer muita coisa aí. Ele fica bem concentrado mesmo. Bem forte, muito bom. O pessoal que comprou na feira gostou demais, viu? Falou que a pele ficou outra vida. Ó. Deixa eu limpar aqui, calma aí. Aí eu vou passar pra cá. Aí eu vou pôr esse aqui, Romã. Olha aí. Pega aí, gente, ó. Pega essa aqui, Romã. Dá uma colher bem cheia. Deixa eu mexer, né? Senão vai... Ó, mexer bem. Dá uma colher pequenininha, tá, gente? Se você tiver tempo pra poder fazer na forminha, também dá, tá? Na sua panelinha que você tá fazendo. Mas como a gente tá me apurando essa base de dureza super rápido, eu vou fazer direto mesmo, tá? Aqui na forminha mesmo. Mas depois em forma fica maravilhoso, viu? Você não tem ideia. Na hora que você passa a tua pele, olha, é outra vida. Como você me fala, a nossa pele agradece. Vou botar uma colherzinha de enxofre agora. Se fosse, se fosse só um enxofre, você ia colocar duas colheres pequenininhas. Mas como é só, é... É só um pequenininho, então só uma colherzinha assim, rasinha, tá vendo? Ó, ó. Só mexer. Ó, mexe bem, ó. Só mexer bem. Tá igual eu falei. Se vocês quiserem mexer também na base linha, pode também, tá? É que a gente tem que fazer rapidinho, porque senão você sabe. Já porque eu fiz pouquinha base, tá? Mas pra demonstrar pra você que dá tudo certo, sim. Essa base é maravilhosa. Depois eu volto com ela pra fazer mais base e faço mais ideias pra vocês também, tá? Vou colocar amarelo agora. Ó. Ficar duas gotinhas. Duas gotinhas. E um pouquinho do... É... Esse aqui mel, tá? Vou colocar aqui, ó. Opa. Ó. Uma, duas... Três, quatro, cinco... Ó, eita! Foi sete gotinhas. Passou um pouquinho, tá? Ó. Só mexer bem, tá, gente? Como eu falei, você pode estar mexendo depois aí na panelinha também. Como eu fiz pouquinho, vou fazer direto aqui mesmo. Pode estar pondo na geladeira também, pra endurecer mais rápido. Ou pode deixar secar naturalmente também, tá? Ó. Pronto. Vou pro outro agora. Eu tô fazendo só de enxofre, tá? Ó. Vou colocar duas colherzinhas, tá? Vou pôr duas colherzinhas aqui. Ó. Ó, uma... Uma... Duas. Quase cheia, tá? Mexe bem. Só mexer bem, não é segredo, não. Se também você quiser colocar direto... Um pouquinho também de álcool canforado também pode, tá? Misturar o enxofre no álcool canforado também dá certo, tá? Vou colocar uma gotinha desse... Cadê o outro lá? Vou colocar amarelinho. Duas gotinhas. Uma, duas. Duas gotinhas. Vou pôr esse... Esse outro aqui, ó. Ó, deixa eu mexer aqui de novo. Pera aí. Deixa eu mexer aqui, ó. Só mexer bem com as gotinhas do clorante, pouquinho da essência. Tá? Ó. Só mexer bem que depois ele fica no formato certinho. Se você já tá gostando, curta, se inscreve, deixa nos comentários, compartilha nas redes sociais, tá? Me siga nas redes sociais aí, gente. Vamos ajudar o canal a crescer, ok? Ó, pronto. Só isso. Rapidinho já tá... Logo, logo vai tá pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês... Eu fiz aqui no canal também. Pra quem não conhece, aqui é a minha básica de serenada líquida. Tá excelente. Olha, muito, muita coisa eu faço com ela, tá? Faço sabonete, muita coisa, coisas mais aí. Depois dá uma olhadinha na playlist que eu deixo pra vocês, ok? Esse aqui é o sabonete que eu fiz há tempo agora. Olha que belezinha, gente. Tá maravilhoso ainda. Ele não baba, ele rende bastante. Tá um cheiro maravilhoso, não tem ideia, gente. Então, depois dá uma olhadinha, tá? Eu vou esperar endurecer, depois eu volto com vocês, ok? Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei com vocês. Gente, passou algumas horas e eu já desenformei. Sabe que eu não aguento, né? Já desenformei. Olha que lindo que tá. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Ó, tirei já. Ó, que lindo que ficou. Ficou bem firme, bem firme mesmo, ó. Olha que brilho que tá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha lá, ó. Ficou muito lindo. Tá bem firme mesmo, tá? Ó, tô com a mão só aqui. Ó, aquele que foi só enxofre. Ó. Ficou um dourado lindo, né? Olha que bonito. Ó, nem espumbeu. Não deu tão lindo que ficou. Bem concentrado. Vem pra vocês que fica bem concentrado? Ó. Olha esse aqui de canela e açafrão. Tá lindo. O cheiro tá... Hum, tá um cheirinho maravilhoso. E eu faço. Eles vão gostar demais, tá? Aqui as suas firminhas que eu fiz, né? E agora eu vou tirar uma foto pra capa do vídeo, tá? Então, se curta, se inscreva, deixe nos comentários, compartilhe nas redes sociais, tá? Continua aqui na crescita, tá bom? Conto com vocês, hein? Beijinhos, tos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.